Olá garotada, eu sou o Tom e gosto de ouvir Tio Oscar, já sei cantar as canções quase todas. Queres ouvir um bocadinho? Queres ou não queres? Um, dois, três... Quero tornar mal-te em pé, toda a gente vai entrar nesta moda engraçada que acabei de inventar. Gostaste? Então vem a www.tiooscar.pt Gostaste?